Então vou mostrar para vocês um jeito fácil de matar o Ghilin, o último chafão do Dark Souls, e este método é bem fácil comparado com uma batalha corpo a corpo, você precisa ter muita defesa, então vou usar a armadura do Havel e parte do Giant, que você pode comprar no Giant Blacksmith, vou usar o Havel's Helm, ou Giant Helm, que me dá mais defesa Giant, vou usar o Ring of Steel para defesa, vou precisar bastante, e o Wolf Ring para Poison, e este modo é muito diferente, porque tu somente vai fazer spam de R-Attack, o Crítico, se precisar do Iron Flash, por causa que quando entra em batalha com ele, logo de carro ele pula, então Iron Flash somente para iniciar, vamos para a luta, entra com o Iron Flash preparado, que quando entra ele vai para a lantia, para não perder muito sangue, DDP, morri duas vezes por causa que estava preparando para gravar e não conseguia, ok, parry, então é isto, vai ficar parrying nele até morrer, ao do grab, uma coisa que tem que ficar de olho no chafão, por causa que algumas vezes ele pode fazer um grab e remover todo o teu sangue, então nunca deixa o teu sangue chegar nem na metade dele, um 50%, faz um parry, e dali Recover, um parry, e Recover, vai Recover, ele vai atacar, Recover ele ganha, de novo, Recover de novo e Atac, nossa estamos tornando um Lays número 1, Atac e Recover, sempre assim, nunca deixa o sangue chegar na metade, este é um método fácil até postais, que acho que o level baixo pode fazer em uma speed run, na festa run do Dark Souls, melhor método para matar ele, melhor do que um combate corpo a corpo, é muito mais arriscado, depois disso somente matar ele, vou matar na mão, por causa que não demora muito, e é isto, espero que tenham gostado, inscrevam-se, e assistam os próximos vídeos de Dark Souls, Obrigado, e nos vemos em Burragem.